Está em prevenda a obra Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana, pela editora Ciências Revolucionárias. Não seria um exagero falarmos em colonialismo digital? O que o colonialismo, o racismo e a racialização têm a ver com as tecnologias informacionais? Por que os estudiosos, trabalhadores e militantes hackativistas deveriam estar atentos a esses tópicos, aparentemente próprios ao pensamento antirracista, ou, do mesmo modo, o que o antirracismo tem a ver com o Big Data, aprendizado de máquinas, indústria 5.0 e a ideologia californiana? É isso que o ensaio, o livro, de Davidson, Encosse Faustino e Walter Lippo, se propõe a analisar, criticamente. O colonialismo digital, que dá nome a esse livro, não é uma metáfora, uma figura de linguagem ou um dispositivo autônomo de dominação imaterial. Tampouco foge as lógicas de sincronização dos espaços e ritmos dos processos de trabalho coletivo social, invertidos em processos de valorização do capital, como falou a professora Terezinha Ferrari. É, pois, expressão objetiva e subjetiva da apropriação privada de tempos de trabalho de seres humanos afastados dos meios de produção e obrigados, assim, a sobreviverem mediante a alienação de sua força de trabalho. Então, com essa base teórica da Ferrari, a professora Terezinha Ferrari, Marx, Fanon, Nucrumah, entre tantos outros nomes, é que o ensaio torna-se possível, teoricamente. O livro se divide em três partes e o que nós propomos nessa obra é uma análise das redes da atualidade do colonialismo, colonialismo, racismo e capitalismo, neocolonialismo, imperialismo e neocolonialismo tardio, as questões ligadas ao colonialismo digital e o racismo algorítmico, o conceito de acumulação primitiva de dados que lançamos nessa obra, a questão da dimensão colonial do Big Data ou Big Data, o coração gelado da psicologia digital, as questões ligadas à tokenização, NFT, metaversos, a militarização do ciberespaço, um dos pontos também abordados em nosso livro. O fardo do nerd branco, reabilitando o fardo do homem branco, aquela visão de missão civilizadora que aparece muito nas ações onguistas das Big Techs, do Vale do Silício. Por fim, a obra se propõe a uma proposta de descolonização dos horizontes tecnológicos, a questão da ideologia californiana, a internet da utopia e distopia, e, finalmente, por uma interface fanoniana-hackativista, a questão dos clubes hackers, da descolonização da tecnologia em Fanon, mais precisamente no seu ensaio sobre comunicação e tecnologia, no Sociologia de uma Revolução, entre outros elementos que interagem como proposta de superação, sempre pensando a décima primeira tese de Marx sobre Feuerbach. Mais que interpretar o mundo, o que cabe é transformá-lo.